Olá, oitavo ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos reforçar o que nós vimos semana passada sobre coesão referencial e coesão sequencial e qual a importância desses elementos para a construção do texto. Vocês pegam o livro de vocês aí na página 231, nós iremos aplicar os conhecimentos que nós aprendemos, certo? Vamos retomar alguns conceitos, né? A coesão referencial ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falando se refere é chamado de referente, né? Então, quando o produtor de um texto ele retoma algo que já foi dito anteriormente, né? Esse algo é chamado de referente. Veja um exemplo. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e todas estavam reunidas no parque. Corriam, desciam, escorregadores, subiam no trepa-trepa, giravam no roda-roda e a despeito da chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Nesse fragmento que palavras substituem o sujeito às crianças, né? Que foi o que é o referente desse fragmento, né? O primeiro elemento aí que nós apresentamos no texto. Nós temos aí todas e também elas, né? Então, essas duas palavras, elas retomam o sujeito às crianças. Então, é bastante frequente o uso de figuras de construção ou sintaxe para a coesão referencial, como as anáforas, catáforas, elipses. O que é anáfora? Vocês aí lembram? Anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto. Exemplo, João comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Então, para que não se repita a palavra carro, né? Utilizou-se aí uma anáfora que substitui a palavra carro, né? Que é o veículo. E a catáfora, o que é? É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Então, vejam, só desejamos isto, férias, né? Então, primeiro eu utilizo o elemento linguístico, o elemento coesivo, para depois dizer qual é esse referente que nós estamos retomando. Não é isso? Nós estamos falando de quê? Das férias, mas eu utilizei o elemento antes dela. E a elipse, o que é? A elipse nada mais é do que a omissão de um ou mais termos da frase, que são, porém, facilmente identificáveis pelo leitor. Vejam, então, na sala de aula, apenas cinco ou seis alunos. Nós tivemos aí a omissão do verbo haver, né? Na sala, haviam cinco ou seis alunos, mas não foi necessário, né? Dizer o verbo, apresentar o verbo para que vocês entendessem o contexto, entendessem do que se trata, entendessem o contexto e o sentido dessa oração. A reiteração corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item. Vejam, Brad Pitt concedeu uma entrevista para uma jornalista. Pitt disse que pensava em escrever e dirigir mais filmes no próximo ano. Então, ouve aí a repetição, né? De uma parte do nome, né? Para utilizar como referente. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão do texto, né? De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjugações são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Orações feitas com conectores, que são as palavras ou expressões responsáveis pela criação de relações entre os segmentos do texto. Vejam, propagandas na TV para crianças não são mais permitidas, desde 2014, pela resolução do Conanda. Além disso, fazem propagandas usando personagens animados também proibindo. O que a expressão destacada no trecho acima está retomando? Está retomando propagandas na TV, né? Então, além de propagandas na TV para crianças, também fazer propagandas usando personagens é proibido, né? As orações coordenadas e subordinadas, né? Que fazem uso das conjunções que também servem para dar essa sequenciação do texto, elas são elementos primordiais quando a gente vai construir, né? Produzir nossos textos. As coordenadas são aquelas que participam no mesmo período e ainda assim são sintaticamente independentes, né? Então, as orações coordenadas, né? Apesar de estarem no mesmo período, elas são independentes, elas têm sentido próprio. Já a subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal e seu sentido depende dela para ser completo, né? A subordinada é uma oração que depende de outra, que é a principal, para lhe completar o sentido, né? Nos dois casos, as conjunções é que geralmente serão as palavras responsáveis por ligar as orações. Essa relação entre as orações acontecerá por meio das conjunções coordenativas, podendo expressar sentido de adição, adversidade, que é a mesma coisa que oposição, alternância, conclusão e explicação. Ou das conjunções subordinativas, que expressarão quando adverbiais causa, consequência, finalidade, tempo, condição, contraste, comparação, conformidade e proporcionalidade. As integrantes serão marcadas pelas conjunções que, se e como. Vamos agora à nossa atividade aplicando conhecimento, né? Releio o trecho a seguir, extraído do texto, publicidade infantil deve ser feita com responsabilidade em vez de proibida, dizem especialistas. Para a Luciana Correa, coordenadora da área de pesquisa sobre famílias e tecnologia do ESPM Media Lab, a publicidade, seja ela direcionada ao público infantil ou não, já faz parte do cotidiano da criança. Não existe mais fronteira entre o que é publicidade e o que é conteúdo. A sociedade como um todo já entende isso, e estudos mostram que os consumidores não se incomodam com essa presença, afirma. A que se refere o pronome isso, o empregado no segundo parágrafo desse trecho? O pronome isso retoma todo o período anterior, né? Não existe mais fronteira entre o que é publicidade e o que é conteúdo. E o pronome essa, que acompanha o substantivo presença, retoma que palavra empregada nesse trecho? Essa retoma a palavra publicidade. Reescreva o período, estudos mostram que os consumidores não se incomodam com essa presença, substituindo o pronome essa pela palavra indicada como resposta à questão anterior. Estudos mostram que os consumidores não se incomodam com a presença da publicidade. Como é possível compreender o sentido da forma verbal afirma no segundo parágrafo? Quem afirma? É possível compreender o sentido da forma verbal afirma, porque no parágrafo anterior há uma referência à pessoa que faz a afirmação, que é a Luciana Corrêa, coordenadora da área de pesquisa sobre famílias e tecnologia do ESPN Media Lab. Letra em abaixo, criada pela design gráfica Cláudia Gomes. Programa sobre lugares que eu não queria visitar, comidas que eu nunca vou poder comer, e casas onde nunca teria condição de morar. Amo esses canais de infelicidades variadas. Para você, a mensagem veiculada por essa tirinha é mais humorística ou mais irônica? Bem, há uma crítica, né, aí, bem perspicaz aos programas veiculados na televisão, né? Porque mostram realidades as quais as pessoas, em sua maioria, nunca irão ter acesso, né? A expressão infelicidades variadas, empregada no quarto quadrinho, retoma quais expressões na tirinha? Programas sobre lugares que eu não queria visitar, comidas que eu nunca vou poder comer, e casas onde nunca terei condição de morar. De que maneira essa expressão contribui para a coesão do texto verbal que compõe a tirinha? A expressão infelicidades variadas faz referência aos programas de situações mencionados nos quadrinhos anteriores, estabelecendo conexão com as frases e as ideias expressas nesses quadrinhos, e dando unidade de sentido à mensagem. Então, nós chegamos ao final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais a função da coesão referencial e sequencial no texto, né? Quanto mais escrevemos, quanto mais lemos, né? Mais aptos ficamos para realizar essas atividades de leitura escrita, tá bem? Até a próxima e fiquem em paz!